E aí galera do Jogos do Fora Beleza na Crona Boa? Então tá bom, pessoas Meu nome é Carlos, né? Sempre esqueço de falar meu nome Meu nome é Carlos e vim aqui pra trazer pra vocês As... Quantas coisas são mesmo? 1, 2, 3, 4... Não, como é que eu conto errado? As 12 coisas... Vou deixar 12 porque 14... Não, vou fazer 14 As 14 coisas que nós aprendemos Em Game of Thrones Por que 14? É o que eu pensei na hora Pra fazer um vídeo rápido, legal e maroto Vamos nessa Pessoa, eu primeiramente vim informar pra vocês Em já são menos Que não é 14 mais Deve ser 13 Mas aí você conta com uma informação também Deve ter um númerozinho aqui A estreia de Game of Thrones na HBO Que foi ó... Foda Nossa, foda Foda, foda, foda O único mal que é A espera de um novo episódio Foi tão grande Que quando lançou esse episódio Eu achei tão rápido Eu falei Uai, já acabou? Como assim? Tem tanta dúvida ainda Que eu quero solucionar Assista Assista Que foi muito maneiro Muito maneiro mesmo Uma coisa que todas as séries deveriam aprender É que Introdução boa é tudo Tanto a do Game of Thrones Tanto como a do Game of Thrones Quanto a do West Road Também São intros bacana A HBO As séries da HBO Estão mandando bem na intro São aquelas intros Viciantes Entendeu? Nos primeiros episódios Você fala Puta que pariu Essa intro não acaba Nos próximos episódios Você tá E isso acaba te viciando Mesmo depois Você tá lá Isso É muito foda Então é Uma das melhores intros De todos os tempos Todos os tempos Foi a mais elaborada E Cara O que é mais interessante É que você acaba Quem é Quem é Fanzoca do Game of Thrones Acaba assistindo Porque Toda vez que é ver As novas cidades Que irão aparecer As cidades que sumiram Do mapa A intro é muito importante Porque ela traz Essa informação Bacana Viu? Bacana Outra coisa que precisamos Aprender com o Game of Thrones É que Não é necessário Mais Protagonista Pra que protagonista Gente? Pra que contratar O Tom Cruise Pagar absurdamente Pro Tom Cruise E Né Ser o protagonista Sei lá O chefão Não Game of Thrones Não tem protagonista Nenhum Todo mundo morre Todo mundo Tá com direito A morrer Não se apegue Você que não assistiu Game of Thrones Eu não tô aqui Pra botar spoiler Primeiramente Não tem spoiler Nesse troço Cara Simplesmente Todo mundo morre Todo mundo Até o cachorro Cara Até o cachorro Morre Você acredita? É tão triste O meu cachorro Morrer Tanto que tem mortes Ainda que você Não consegue superar Da primeira temporada Ainda tem mortes Que você Lembra até hoje Faz falta Bem que A gente pense Poxa Se esse ator Continuasse nessa série Ficaria a mesma coisa Porque ela já é boa Saudades Dead Start Saudades Moro aqui no meu coração Cara Já outras mortes Já são muito aclamadas E muito esperadas mesmo Que mesmo a série Sendo Morte A dor do Google Lugar Né? Você ainda quer ver Aquelas pessoas mortas De qualquer jeito Você ainda não se sente Satisfeito Pelas mortes Que ocorrem Você quer que aquelas pessoas Morrem E essa série Mostra uma coisa Bem interessante Que pessoas boas Morrem mesmo Entendeu? Morrem Porque só morre A toa Que você gosta Entende? Que são pessoas Legais Né? Agora Aquelas pessoas Ruins Estão lá Vivas Né? Vivas Bem De saúde Aparentemente Mas a questão É Tem mortes Que você deseja Pra caramba Adios Jofre Adios Remis 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 Uh Não sei quem é Esse cara É um bom Todo mundo doidão Psicopata Maluco doidão Estamos aqui também Pra aprender Alguma coisa Com Tyrion Lannister Que Sai da academia Tamanho Não é documento Ó Baixinho Na Niko Que o cara Tá cativando Aí Ó Não quero Me apegar Ele Porque Ele vai morrer Ou qualquer coisa Ele tem certeza Se a gente começar Quem assistiu Game of Thrones Já sabe Que não deve Não deve Se apegar Os personagens Se você se apegar Os personagens Ele morre Então assim Não gosto Do Tyrion Odeio Tyrion Lannister Não gosto Não gosto É um personagem Ruim Então Tamanho Não é documento Com Tirolensa Cara É um anão Que tá vivo Até hoje Tá vivo Até agora Na série Não Outra coisa Que aprendemos Também Com essa série Linda e maravilhosa Gotch É que Não entre na Friendzone Porque você pode Vire Fica lá Para sempre Que você quiser Né Jorar Jorar sabe disso Né E coitado Dica Não entre na Friendzone Se tudo na vida Der errado Abra um bordel Ou motel Igual Peter Bell Ponto Ponto Entendeu É o ápice Do seu ganha-pão Na sociedade Outra coisa Que você deve Aprender É Pague suas dívidas Igual o Lannister Deixa de ser Cara de pau Tá bom Nós brasileiros Temos que ter fé Que o inverno Está chegando Um dia Ele realmente Chega Não sabemos Quando Mas um dia Ele chega Ai Tá difícil Não substitui Oitinos feminino Eles podem dominar Os sete reinos Três No máximo Vocês vão Ver a referência Assista o Primeiro episódio Da sétima temporada Mantém-se informado Como aranha Porque ele sabe O valor De cada informação O cara É o ápice Da informação E se nós Não mantêssemos Informado também Ó Seríamos Nota 10 Essa política Estaria ótima Bons tempos Que andar de ônibus Custava apenas Uma moeda Hoje Com uma moeda Você não compra Nada A menina Vai lá Atravessa O mar Com uma moeda Nós não chegamos Ali na esquina É difícil Vida É difícil Outra coisa Que você deve saber É Você não sabe De nada Sabe de nada Inocente E é isso aí galera Foi praticamente As 14 Mas foram 13 Entendeu? Coisas Sobre Game of Thrones Que nós devemos Saber e aprender Levar para o resto da vida Talvez Se gostou desse vídeo Já deixa aquele gostei Inscreva-se no canal Se você ainda não inscrito Compartilha esse vídeo Nas redes sociais Para ajudar no crescimento Do canal É isso aí galera Assiste Game of Thrones Se você quer mais vídeos Como esse Tanto de Game of Thrones Como de outras séries Deixa aí nos comentários E também se você Ah eu quero que você Faça isso de outra série Deixa aí qual série Você quer ver Valeu galera Deixa o clima de gostei Até o próximo vídeo Falou